P.K.P.R. é a melhor escolha para servidores, seja de Minecraft, CS, TeamSpeak ou até mesmo muito mais. Usa o código de adosso para 10% de desconto. Pus pessoal, daqui até a cada um dosinho pessoal desta vez, um pouquinho de... Sekai... Waaas! Pois é, hoje voltamos a jogar no 1.9 e vamos jogar num Skawanzitos, num Steam Skawanz, e... Não, não brincar, só Skawanz, só Skawanz hoje. No 1.9, hoje vou tentar ir para os mapas que eu mais curto jogar, por isso, em princípio, tem tudo para correr bem. Espero que vocês gostem deste PVP, já sabem mano, todas as parcerias de descontos e tudo aí na descrição. Mega likezão aí no vídeo e siga para o primeiro! Por lá então pessoal, aqui para o primeiro Skawanz, vamos jogar aqui num mapa triste, que pronto, para mim é dos meus... Não é caso, este mapa, digo-vos sinceramente, que nem é tipo, de ser dos meus mapas favoritos. É mais porque eu considero que seja um mapa de bom rush, fácil rush mesmo, tipo, e vocês sabem que sim, que o... Aqui o 3 hits, é um easy rush. Ui, era este que a escondi, mas se eu conseguir rushar... Ok, conseguimos rushar, mas ele está melhor equipado, temos que dar mais hits, nós. Não há absegui, absegui! Uh! Uh! Anda cá, barilhote! Precisas... Eita! Bem, 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 bem jogado, bem jogado, boa, 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 boa. Este foi bom, ele estava bem equipado, nós também estávamos bem equipados, não sei porque é que eu estava aqui quase morrendo dentro. Ok, well played, well played. Pronto, o que eu ia dizer? O 3, o 3 para mim é aquele mapa tipo, simples, simples, tipo, easy rush, easy kills, não acho que seja assim um mapa muito difícil de ganhar. Há mapas muito mais difíceis. Ok, tenho que ter cuidado com este gajo, porque ele tem seta com power e eu não estou assim a muita vida. Ok, quantas setas? Consegui 8, ok. Vou ter um pouco de cuidado, eu acho que consigo matá-lo. Ui, que bom, que bom combo, bom combo, consegui, bom combo. Ok, bem jogado, bem jogado, bem jogado. Aqui para isso, tá, 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 uma guleta na apple dá sempre jeito, porque também acaba para dar jeito. Está ali um gajo que vai fazer rush, se eu tivesse visto antes tinha matado, mas não vi. Ei, temos uma equipa, zezocas. Temos uma equipa, não vai ser fácil, ele precisava de um balde de lava. A minha melhor maneira de matar equipas é com lava. Este gajo aqui está mesmo preparado para me deitar lá abaixo. Pena que eu sou o buski. Ele vai preparar qualquer cena, não? Não, é pato mesmo. Este foi patinho. Olha, mas ele tinha um balde de lava. Oh, nice. Nice, 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 nice. Era mesmo o que eu queria. Era mesmo o que eu queria, um baldezinho de lava. Mesmo assim, não vai ser nada fácil limpar a equipa, a não ser que eu mando um lá embaixo. Espera aí, eu acho que já nem estou em equipa. Parece, me pareceu-me. Não me pareceu ver a equipa. Ok, duas setas é bom já. Três setas, quatro setas. Bem, Thiago. É sim, ele comeu um bom Golden Apple. Por isso, vamos comer e vamos para cima dele também. Ui, 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 ui. De bom combo. Ui, ui. Olha, nem vai tocar. Nem vai tocar. Ah, tocou-me uma vez, tocou-me duas, tocou-me três. Oh, e o que é? Não queres morrer? Estava complicado, oh chefe. Ok, só falta um. E ele está a brincar com o fogo. Só falta um e ele está ali a brincar com o fogo. Bora lá, mano. Bora lá, bora lá, bora lá. Em princípio, em princípio está nosso. Isto é seta de quê? Se lona-se, se lona-se até dá um certo jeito. Não é a melhor seta do mundo, não. Mas dá um certo jeito. O problema é que ele complicou-me aqui a vida ao destruir esta ilha. Não posso dizer que ajudou ou que não ajudou, né? Porém, ele está meio afk, pa. Da vida. Olha, olha, olha. O gajo está afk? Deixa-me com o balde lá para baixo, manos. Eu queria com o balde lá para baixo. Vim. GG, my friends. Aí está. Primeiro Skywars primeiro vitória. GG. Para lá, pessoal. Vamos então aqui para o segundo Skywars. Vamos jogar no jungle, como é óbvio. Vamos jogar OP motherfucking chess. Só para tornar as coisas mais interessantes e apetitosas. E um ar com powerino aqui. Não, 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 senhor. Não, 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 não. Ok, não estou sem grande de espingarda aqui, pá. Não, não. Nyeh. Que bosta, meu irmão. Que bosta. Preciso de um ar com power e uma chestplate. Um ar com power, não. Um ar com punch e uma chestplate de preferência. Já nem peço com o depples. Epá. Teve que ir desanimado. Ok. Estou uma bosta. Vamos tentar mudar isso. Ok, bem jogado, bem jogado. Parece-me que ele tinha ar com punch. Tinha. Top mesmo. Tinha uma god apple também. Top. Não tinha era chestplate. Uma seta de levitation até é bacana. Que eles chegam todos atrofiados. O outro gajo já está aqui. Sayonara. Ah fuck, mano. Manda ele com a seta de levitation. Não me acredito nisto. Olha, morreu, morreu. Saionara. Fiquei muita calma. Tau. Até loooogo. Tau. Ai, não vou com não. O que caralho. Temos os artistas do camping. Vai ser complicado, vai ser complicado, temos aí grandes campistas, não nos resta nada a não ser dar restos para eles, fomos lá embaixo, olha fomos os T.O.P. chances por isso já era de esperar, muito sinceramente. Opa, calma, vai ala. Opa, calma, vai ala. Eu acho que este gajo até com setas cai. E que, não queres morrer? Não, ele só pode estar com God Apple. Como é que ele não morreu, mano? Aquilo só pode ser God Apple. Até me dói o dedo deste, tantas setas tem mandado. Ok, eu sei que ele estava aqui e saiu. Está aqui um e está para ali um à frente, eu não sei aonde. Fica bem, belhato. Estão aqui os dois. Está aqui um. Olha, o outro morreu. Então só falta este. Então olha, meu amigo, vais com a chata. Está complicado, Zé. Não queria morrer e... Já, já. Para lá, pessoal. Então aqui pode ser já jogámos um Trish, já jogámos um Jungle. Agora vamos aqui para o nosso Tronzito. Também é um dos mapas que eu mais gosto. Vocês sabem que hoje é aqueles mapas que eu mais curto, praticamente, de jogar. Por isso, está fácil, está fácil. Tenho de considerar que está fácil. Vamos lá ver como é que isto funciona aqui no Tronzito. Meti normal chest. Podia ter metido OP, mas como já joguei OP no Jungle, pronto. Vamos fazer aqui o normalzinho no Tron. E vamos ver como é que corre. Vamos ver como é que corre. Normalmente eu aqui dou rush meio. Vai depender muito do que me sair logo no primeiro chest. Para lá, para lá. Por favor, preciso de blocos no primeiro chest e um arco. Ou pronto, se não estiver no primeiro, mesmo no segundo, preciso de blocos e arco e setas. Que bosta. Que bosta, Zé. Mesmo assim vamos arriscar num rush. Vamos arriscar num rush. Já estamos a fazer o rush, já estamos a fazer o rush. Vamos aqui para este spot que é o melhor, que tem 3 chances. Ui, 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 ui. Ok, equipa-te rápido. Se não começa a levar setas também e leva muito damage. Ok, top. O que é que eu tenho? Faltam-me só botas, faltam-me só botas. Temos aqui umas botasinhas. Deita isso fora assim. Preciso de um arco urgentemente. Urgentemente arco, please. Zerino. Oh! Como é que não tenho arco aqui, meu? Vou ter que mudar de spot. Fuck, fuck, fuck. Isto é alto, atendo a mudar de spot. E aqui eu não tenho arco, mano. Come on, um arco, não! Está aqui. Ok, agora vamos brincar. Onde é que tu vens? Direito! Lá abaixo! Bem! Oh, mano, não foste lá abaixo. Olha as setas que tem este, eh. Ai, apá. Esquiva de mal, podia ter deitado lá em baixo na boa. Pau! Fica bem! Fuck, já fiquei sem setas. A sério que fiquei sem setas no momento em que ele faz o rush? E vai caguinha também, moço. Uma coisa que eu estou a reparar neste vídeo é que o bug dos altos já não está a existir. Por mais incrível que pareça, pelo menos não me está a ocorrer. Ok, quantas setas? Doze? Não é mau, não é mau. Bem, fica bem. Isto é mesmo easy de limpar-los. Olha aquele ali. Ai, como é que a seta não contou, Zé? Que anda bug, mano. Aquele gajo que se fosse a bola de um bugzito. Ok, faltam três. São estes três. Estão aqui em guias seguidas. Eu tenho que avançar mais um pouco. Ui, que top. Tó, tem setas. Ui, top zone mesmo. Mais setas, sei lá o quê. Ok, faltam dois. Estão ali um e outro aqui. Eu tenho caminho para a minha ilha direto. O que é bom, que é perto deste gajo. Lá baixo. Agora vamos para a minha ilha. Ele não me viu. Tenho que dar um spam rápido. Lá baixo. Então não cais? Lá baixo. Não cais? Não cais, mano. Foda-se, como é que eu não acerto aqui? Olha, fiquei sem setas. Não acredito. Tá, GG, caraças. Que destruição hoje. Nossa senhora. Vamos ao outro. Siga. Para lá para o último, mano. Tínhamos de terminar, claro, aqui no mapa bits. Que para mim é dos melhores para rachar. Ainda para mais G agora. Que ele levou aquele... É melhor para rachar agora. Porque o antigo, nossa senhora. Acho que nem vale a pena comentar. Quem jogou o antigo sabe muito bem como é que o antigo é. E era uma bosta, mano. Uma verdadeira bosta. E que é, velhote? E que é? Mas que é? Vai estar sem arma? Vais para um cumbinho e vais lá baixo. Aí está. Então o gajo bem vai estar sem arma. Oh, meu. É que tu não entende. Se a sério, não entende. Tu não entende, caraças. Olha, nunca ouviste dizer quem é teu amigo... Quem te avisa teu amigo é? Nunca ouviste dizer? Não, oh, Patinho. Quem te avisa teu amigo é? Nunca ouviste dizer essa expressão? Vê se paras quieto. É que tu tens bons equipes comparado a mim. Por isso é que eu não quero que eu venha. Ah, agora já podes ver que já te mato. Ok, moço. Mas estás a abusar com quem? Não achas que estás a abusar, boy? Não achas que estás a abusar? Não achas que estás a abusar? Não achas que abusaste um bocadinho? Não achas que abusaste um bocadinho ali a abusar com a minha cara, ô palhaço? Não achas que abusaste com a minha cara, meu? Agora, se calhar, mereces uma morte. Se calhar, digo eu. Oi, olha o combo! Oi, olha o combo! Olha o combo a cair! Olha o combo a cair! Oh, morreu! Morreu. Não foi só o combo que caiu. Tu também caíste. Não trece, não trece... Oh, não trece, que eu não trece! Ah... Este P.B.P. é meraviglioso, P.B.P. Eu quero a de eu sem você! Uh, Zé, dá rush, dá rush meio, dá rush meio que eu foda. Vais voltar para a ilha? Ah, leleki, leki, leki. Uh, já estamos meio. Ok, o que é que me falta? Só umas botinhas de Dima, né? Oh, fiz merda. That moment, Tiago, no, he fucked up, my friend. Não, não há stress. Ok, temos 100, as coisas e tal. Ui, ui, ui. Ah, o que é que está a tirar a senha, tá? Ok, muita calma. Eu queria rushar este ganho, eu até conseguia. Consigo subir ali na boa. Como é que ainda falta muita gente, eu não estou assim tão confiante para rushar. Mas eu rushava-o na bolinha. Ok, pés de Dima, nice. Um rush por cima. Não é assim muito x-pack, não é não? Já me viu. Bem, na boa. Pronto. Pensava que não era assim muito x-pack pelos bichos. Lá baixo, eu tenho que escrever, desculpem lá, mas eu tenho mesmo que escrever easy para esta. Ele merece ouvir aquele easy. Este gajo está a contar comigo. Vou jogar um bocado pelo seguro aqui. Temos caminho direto, ou seja, se eu for para este caminho, dá na boinas. Vamos jogar um pouco pelo seguro. Vem, 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 vem. Vem jogar. Vem jogar, vem jogar. Estar a ser chato, mano. Estar a ser chato, estás. Estar a ser chato, estás. Como é que eu vou subir para ali? Cuidado que ele pode rachar meio a qualquer momento. Chega, já sabia. Isso é tão previsível. Fica bem. Eu aqui tinha que fazer um rush muito rápido. Estar a ser chato. Está bem jogado. Está bem jogado. Ok, só estou eu e este. Agora, será que eu arrisco num rush? Não. Não. GG. 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 4 Skywash. Está limpo. GG. Grandes jogos, mano. Foi 4. Foi no instante. Nossa Senhora. Foi top mais uma vez, mano. Foi top zone mesmo. Espero que vocês tenham gostado deste PvP, mano. Tivemos outro grande Skywash. Nossa Senhora, mano. Foi muito bom hoje. Foi o rush rápido, num ponto 9, rush rápido. Já está fácil isto num ponto 9. Já está. Temos de que admitir, mano. Já está muito fácil. Eu acho que é bem, bem, bem. Espero que vocês tenham gostado. Mas se gostaram, mega likezão. Fica bem. Até logo aqui. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri